Sim, o Paulo Metlin está de volta para falar com a gente sobre o caso de um suspeito no envolvimento da morte do empresário Emerson dos Santos em Navegantes, suspeito preso lá no estado do Rio de Janeiro. Ô Paulo Metlin, se eu não estiver equivocado, mas você vai relembrar o caso pra gente, é aquele empresário que foi visto a última vez ali com o veículo saindo lá de Navegantes e aí depois não foi mais localizado, que caso é esse que agora o suspeito foi preso, hein, o Paulo? Uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham por aqui. A tecnologia ajudou nesse caso, viu? O homem foi preso no dia 11 de abril lá no estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia civil que investiga este caso, ele estava fazendo a travessia para a cidade de Niterói em uma balsa, assim, balsa semelhante que a gente tem aqui na cidade de Navegantes e também Itajaí, que faz a travessia sob o rio. Então, como essa balsa tem câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e ele tinha o mandado de prisão em aberto desde novembro de 2020, rapidamente ele foi abordado. E claro, a segurança pública acionada para prender esse homem, que na época dos fatos teve envolvimento, é um suspeito, mas teve envolvimento direto no crime, segundo a polícia civil. Ele também teria negociado com a vítima, à época dos fatos, um veículo, uma BMW. Relembrando este caso, o corpo de Emerson dos Santos, de 29 anos, foi encontrado com uma corda no pescoço lá em novembro de 2020, Zanotto. Esse caso chamou muita atenção naquele ano, porque dias antes dele aparecer morto, primeiro ele ficou desaparecido, depois ele apareceu morto. Dias antes, ele foi negociar esse carro e chamou muita atenção. O Emerson morava aqui na cidade de Navegantes, mas atuava no setor imobiliário, na cidade de Balneário Camboriú, já há algum tempo. Então, na época dos fatos, a família ficou muito assustada com essa situação. E até hoje, claro, pede por justiça. Outras pessoas podem ter envolvimento nesse caso, mas, segundo a polícia civil, as investigações continuam. Na época, o que ficou configurado como laudo pelo Instituto Médico Legal da morte do Emerson, de 29 anos, foi por sufocamento, viu, Zanotto? Bem essa imagem agora de arquivo, né? Até se puder colocar de novo ali o comandante Bira, que nos faz recordar sobre esse caso, na época que ele foi noticiado aqui no Cidade Alerta também, né? Desse veículo, essa BMW que foi vista com a vítima, em um dos últimos momentos, então, de vida e depois a confirmação da morte dele após o desaparecimento e agora a prisão de um dos suspeitos com a informação do Paulo Metlin. Obrigado.